Olá, namastê, tudo bem? Hoje eu vou contar uma história sobre a importância de saber e ser quem se é de fato. Antes da gente começar esse vídeo, já sabe, se inscreve no canal, dá o seu joinha, pega esse link, copia e cola lá nos seus grupos de WhatsApp, no seu Facebook, no seu Instagram, em todas as outras redes sociais que você tiver e um pouco mais. Mas dizem que o grande mestre judaico Rebbe Susha, um belo dia, sendo ele um grande professor espiritual, ensinando a arte de viver e morrer, para multidões de pessoas a vida inteira, um belo dia foi acometido por um grande medo. Quando seus discípulos foram perguntar para ele, Rebbe, Rebbe, o que está acontecendo? Rebbe Susha olhou para eles e disse, eu estou morrendo de medo do juízo final. Eles todos olharam para a cara dele e disseram, espera aí, se o nosso mestre está com medo do juízo final, está com medo de morrer, o que será de nós? Como assim, mestre? O senhor está com medo de morrer? Sim, estou com medo de morrer e estou com medo do dia do julgamento no juízo final. Bom, mas por quê? O senhor é tão incrível, o senhor é tão maravilhoso, do que o senhor está com medo? Estou com medo da pergunta que Deus me faça. E aí os discípulos dizem, mas qual a pergunta, mestre? Bem, disse o mestre, se Deus me perguntasse, Susha, por que não fostes como Moisés? Eu iria olhar para Deus e dizer, eu sei lá, Deus, eu não sou Moisés, eu não sou como Moisés, porque eu não sou Moisés. Se Deus me perguntasse, Susha, por que não fostes como Abraão? Sei lá, cara, porque eu não sou o Abraão. Susha, por que não fostes como Maimônides, o grande mestre cabalista? Ué, eu sei lá, Deus, vai se catar, é porque eu não sou Maimônides, só por isso. Agora, eu estou aqui apavorado, perguntando para mim mesmo, o que eu faria se Deus me perguntasse, Susha, por que não fostes como Susha? História linda, não é? Nos ensina o seguinte, a única fonte de juízo com a qual você vai de fato prestar contas daqui até adiante é com a sua própria consciência. A única pessoa com quem você tem real compromisso em última análise é consigo. E calma aí, eu não estou dizendo que você não tem compromisso com o outro, que a partir do que eu disse agora, você pode ignorar o bem-estar do outro e prejudicar o outro graças a esse seu benefício e compromisso consigo. Porque uma vez que você tenha compromisso com a sua integridade, com a sua autonomia, você reconhece no outro um outro eu, um alter ego. E a partir deste reconhecimento que você deve ser a melhor versão de si e que para ser a melhor versão de si você tem que se conhecer em profundidade e que se conhecer em profundidade é amar-se em profundidade. E quando você é capaz de se amar e se conhecer em tamanha escala, você reconhece que o outro é uma extensão de você, torna-se natural que cuidar deste bem-estar, dessa autonomia de ser quem se é, é também cuidar do bem-estar de todos os seres. E desta forma você tem que lembrar o tempo todo, que por causa de convenções sociais, de desejos, de família, de ambição, por causa de todas essas coisas, esse pacote de coisas que nos imputam desde o dia em que a gente nasce, a nossa cultura, a língua que a gente fala, a gente vai abrindo mão de ser quem se é. A gente vira uma versão antisséptica e pasteurizada de uma pseudo-coisa, de um subproduto, que no final das contas a gente nem se reconhece mais. Em algum momento dessa nossa jornada, quando a gente vai abrindo mão, e abrindo mão, e abrindo mão das nossas reais aspirações, não dos seus desejos, não das suas ânsias, não das suas paixões, mas das suas reais aspirações de ser a melhor versão de si, chega uma hora da sua vida em que você olha e diz, como é que eu vim parar aqui? E para que isso não aconteça e para que no dia do juízo final, para quando você tiver que prestar as contas com a sua consciência, você não olhe para si mesmo e diga, porque eu não fui eu mesmo? Em nome do que eu me perverti e abri mão de mim? Para que isso não aconteça, é fundamental que você comece a fazer esse esforço de se olhar, se reconhecer e também se amar desde já. Baba Lahiri Mahachaya, esse grande mestre da Kriya Yoga, diria assim, por que deixar para amanhã o grande esforço de libertar-se dos sofrimentos e tornar-se quem se é? Se uma vez que este mundo é, no máximo, um arremedo de problemas, faça agora o grande esforço e se liberte agora. O que ele está dizendo para nós é aquele convite de, você quer meditar, você quer se conhecer, você quer fazer terapia, você quer operar a revolução de si em você? Não fica com desculpas dizendo que quando eu estiver mais velho, quando meus filhos estiverem criados, quando me formar na faculdade, quando estiver bem financeiramente, aí eu cuido de mim. Por que vai ser muito tarde? E aí tua consciência vai dizer, fulano, por que não fostes fulano? Para que isso não aconteça, senta sua bunda aí, olha para dentro, medita, faz as práticas, aprende algum sistema verdadeiro de autoconhecimento que possa te transformar de maneira endógena, de dentro para fora, pouco a pouco, para que você possa ser hoje melhor do que você foi ontem, amanhã melhor do que você é hoje. Então, nosso próximo encontro. Namastê. Gostou desse vídeo? Então, por favor, não se esqueça de clicar no sininho, se inscrever no nosso canal, dar o joinha ali embaixo e divulgar esse vídeo para os teus amigos nas suas redes sociais. Ajuda muito o nosso trabalho. A revolução de si tem a ver com interação, tem a ver com contato, tem a ver com a gente espalhar aquilo que faz bem. Então, nosso próximo encontro. Namastê. E aí E aí E aí E aí